E ainda sobre emprego, uma pesquisa feita em 17 países revelou qual é o maior medo dos empregadores brasileiros. Perder funcionários. Dez anos de dedicação e o mesmo número de promoções, Edivaldo começou como açougueiro e chegou a gerente de loja numa rede de supermercados. É atencioso com os clientes. Oi, boa tarde, tudo bem? Exigente e habilidoso com os funcionários. Ok, é isso aí mesmo. Ele faz faculdade e não esconde que deseja o cargo de gerente geral de operações. Foi premiado com uma viagem para o Chile e recusou propostas de emprego porque gosta da forma como é tratado na empresa. As pessoas nos respeitam aqui, nos dão valor, as nossas ideias são aceitas, isso pra mim é fenomenal. Isso é mais importante do que o dinheiro. Perder funcionários como Edivaldo é uma preocupação para 28% dos executivos aqui no Brasil. Eles aparecem em segundo lugar no ranking dos que mais têm medo da fuga de profissionais. Só perdem para os executivos franceses. Para manter os talentos que formam uma equipe eficiente, as empresas estão oferecendo muito mais do que salários. Seduzir os mais qualificados é um esforço que envolve benefícios e regalias, além das possibilidades de promoção e de crescimento da empresa no mercado. Esta executiva paga prêmios em dinheiro e cursos para funcionários. Mesmo assim, já investiu em profissionais que depois perdeu para a concorrência. Você é obrigado a investir no profissional, porque senão você não vai crescer. Nem todo profissional está em busca de salário. Ele quer conforto, qualidade de vida. Isso é importante para o empregador pensar. No começo da carreira, Leonardo mudava de emprego por melhores salários. Agora tem outras prioridades, como pegar os filhos na escola, passar mais tempo com a família. Há mais de 10 anos no mercado de informática, ele é um profissional disputado. Passou por 8 empresas, nos Estados Unidos, na Alemanha, em São Paulo e no Rio. A flexibilidade de horários, de estar presente na empresa, sem necessariamente estar fisicamente nela, é um ponto muito importante para a qualidade de vida. É um ponto importante para a qualidade de vida.